Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como vender, como se cadastrar como afiliado do Mercado Livre. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para dar para os nossos tutoriais. Então, para você ser um afiliado e recomendar os produtos do Mercado Livre para ganhar comissão, a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma conta no Mercado Livre. Então, você pode criar uma conta aqui no Mercado Livre com os seus dados. E depois de você já ter uma conta, nós vamos acessar o Google. E no Google, nós vamos pesquisar por afiliado Mercado Livre. Então, vamos pesquisar. Com isso, será aberto, então, a página do Google. E aqui nós vamos clicar na opção Programa de Afiliados Mercado Livre. Será, então, aberto a página do Mercado Livre. Aqui vai ter diversas informações sobre como funciona o programa de afiliados do Mercado Livre. Então, você pode ler aqui. E quando você decidir se cadastrar, basta clicar no botão Participar do Programa. Com isso, se você não tiver logado na sua conta, ele vai pedir para você logar. E quando você tiver logado, ele vai pedir as informações das redes no qual você vai divulgar o produto. Então, aqui você vai ter que colocar a quantidade, a URL da sua rede social. Então, basta colocar a URL. Pode ser do seu Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. O que seja, você vai colocar aqui nesse campo. No meu caso, eu vou colocar aqui a URL do YouTube, do Host2B. E depois de colocar a URL, no lado vai ter a quantidade de seguidores, nós podemos clicar. E vai ter aqui entre 0 e 2 mil. Aí você vai botar a quantidade de seguidores inscritos que você possui. Então, eu vou botar aqui entre 50 e 100 mil inscritos, que é o que o YouTube tem atualmente em Host2B. Abaixo tem o URL de outro site. Se você tiver algum outro site, alguma outra rede social, você pode colocar aqui. Em seguida, vamos tipo de conteúdo, vamos clicar. Aí tem a opção ofertas e cupom, criadores de conteúdo, para redes sociais, sites e blogs. Eu vou colocar como criador de conteúdo redes sociais. E agora tem a opção de categoria de produtos. Aqui vai ter as categorias principais que você, por exemplo, deseja vender. Porém, isso aqui não vai interferir no que você deseja vender. Isso aqui é mais só para eles terem o controle mesmo, para saber que tipo de perfil de afiliado você é. Você pode colocar várias categorias, ou pode colocar algumas específicas se tiver aqui. Eu vou botar aqui, por exemplo, eletrônica. E agora, como você conheceu o programa, aí tem a opção afiliados e influenciadores, redes sociais, sites do Mercado Livre, imprensa, buscando na internet, outros. Eu vou colocar aqui, por exemplo, como afiliados barra influenciadores, você pode colocar o que desejar. Em seguida, nós vamos abaixo, marcar eu aceito. Todos os dados enviados serão de acordo com os termos e condições do Mercado Livre. E vamos clicar em enviar. E agora, vai mandar a mensagem que os dados foram recebidos corretamente, ou seja, você já conseguiu se cadastrar aqui no programa de afiliados. Porém, eles vão validar seus dados para aprovar você no programa de afiliados. Isso pode levar em torno de um, dois, três dias. Então, você vai receber no seu e-mail quando você for aceito no programa de afiliados. Então, basta aguardar e ficar acompanhando a sua caixa de e-mail. E após você, então, aguardar alguns dias e receber o e-mail de confirmação do programa de afiliados, você, então, foi aceito no programa de afiliados conforme o e-mail que você recebeu. E para você continuar as configurações do afiliado, você vai voltar aqui no mercadolivre.com.br. Depois de entrar aqui, nós podemos vir no ícone do nosso perfil, com o nosso nome, colocar o mouse em cima. E agora, ao colocar lá embaixo, vai aparecer a opção de afiliados. Então, nós vamos clicar. E após clicar, ele vai pedir para a gente continuar a nossa configuração. Então, aqui, basicamente, as configurações é bem simples, só para você finalizar. Primeiro é uma foto de perfil. Você pode colocar a foto se quiser. Depois, o nome do perfil. E aí, você pode colocar o nome que quiser. Por padrão, ele vai colocar o nome aqui. Então, se você quiser, você pode editar. Então, eu vou deixar aqui, Fernando H2B, apenas de exemplo. O URL do perfil, você também pode alterar e colocar outro nome, como, por exemplo, o nome da sua empresa, seu nome. Fica o seu critério. E também a descrição, você pode colocar uma descrição que você quiser. Após fazer isso, vamos abaixo, clicar, ler e compreender, manifestar e precessão sobre concordar seus termos. E clicar em confirmar. Prontinho. Com isso, agora, eles vão estar validando os seus dados. E eles vão te avisar quando o seu público-alvo estiver ativo. Com isso, agora, o seu sistema de afiliados já está ativo corretamente. Então, se a gente vier aqui, novamente, na opção de afiliados, ele vai mostrar para você a página inicial, que já vem por padrão, que é o gerador aqui de produtos recomendados. E agora, com isso, você já pode gerar os links para você recomendar os produtos do Mercado Livre e ganhar comissão. Então, eu vou voltar aqui para a página inicial. E para você gerar os links de afiliado, aqui do Mercado Livre, é muito simples. Existem dois métodos. Então, eu vou mostrar os dois e você faz o que você achar melhor. A primeira coisa, você precisa achar o produto que você quer indicar. Então, fica o seu critério. Pode ser qualquer produto. E o exemplo aqui, eu vou pegar esse teclado mecânico. Então, eu vou clicar em cima dele. E vai abrir o produto. Você estando logado na sua conta, que você é afiliado, por padrão, ele vai aparecer a barra de afiliado logo acima. E aqui você consegue ver as métricas, as ferramentas, conferir as ofertas. Porém, agora, no lado, vai ter o botão de gerar link. Então, o primeiro método é direto por esse botão. Você pode clicar no botão gerar link. E, automaticamente, ele já vai gerar um link vinculado ao seu link de afiliado. Então, você pode vir nesse link, copiar o link. E agora, se você acessar, ou no caso, alguém acessar esse link que você recomendou, ele vai abrir na página do produto recomendado por você. Então, aqui ele fala que foi recomendado por mim. E o teclado que você recomendou como afiliado do Mercado Livre. E o segundo método para você gerar o link é, se não aparecer, por exemplo, essa barra, você pode vir acima, na URL do produto, você vai selecionar a URL, vai copiar, então, Ctrl C, vir na opção aqui do seu perfil, na barra superior, vai abrir o menu, você vai lá na opção de afiliados e, automaticamente, ele já vai abrir na opção gerador de produtos recomendados. Se não aparecer, basta vir no lado da esquerda, aqui na opção de afiliados, e clicar no botão gerador de link. Então, o que você vai fazer é vir no campo para você inserir as URLs e vai dar um Ctrl V. Após dar um Ctrl V, ele vai colocar a URL desse produto, então, você pode clicar no botão gerar link. E, com isso, ele vai gerar, no lado da direita, o link do seu produto. Exatamente como ele gerou anteriormente, porém, vai ser um novo link. E ele também é de recomendação. Se você acessar também esse link no navegador, ele vai abrir exatamente a mesma página recomendado por você e o produto que você recomendou. E, com isso, então, você agora já conseguiu gerar corretamente os links de afiliado aqui do Mercado Livre. E você também já conseguiu completar o seu cadastro aqui como afiliado. Então, você já pode gerar os seus links, começar a fazer as recomendações desses produtos nas suas redes sociais e, a partir daí, já pode começar a vender corretamente, sendo um afiliado do Mercado Livre, recomendando os produtos do Mercado Livre e ganhando as comissões. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, pode ser que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!